Bom dia, terceiro dia aqui no apartamento já, acho que a terceira, é o terceiro. Enfim rapaziada, eu acho que o Rio não contou né, porque eu cheguei de noite, mas enfim. Bom, se você falou aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, demorou mano, já vai deixando o seu like aí. Vamos bater 25 mil likes nesse vídeo, então já deixa o seu like aí, demorou? Mano, não se esqueça de comentar também e me seguir no Instagram, que eu tô postando stories bastante legal lá, então segue lá, primeiro link na descrição, demorou? Enfim rapaziada, atualizações sobre o apartamento, aquela bagunça de caixas já arrumamos. E mano, tá bem melhor, bem melhor, bem melhor. Montei minhas duas luminárias aí, pra deixar montadinha já. Guarda a roupinha, chegou nos trinque. Ó, você é louco, deu trampo hein. E aqui, mano, eu quase não tenho remédio né, poxa vida. Tem uns negócios aí, pra sei lá, não sei falar, pra que que é isso. Aqui tem mano, caixa, documentos, caramba, fone. Que inclusive, esse aqui ó, vai pra sorteio, tá? Logo mais ou menos, ela está. O da Nerja, o Cubo mandou esse aqui pra mim também, muito bacana. Eu mostro pra vocês em vídeo, tá? Meus bonés. E tá organizadinho agora mano. E mano, aos poucos, vai organizando, tá ligado? Tem um pouco de louça ali já, mas normal. O lixo, tá tendo também. Mas enfim, esse aqui é aos poucos agora né mano. Aos poucos a gente vai arrumando certinho. Deixando certinho e bonitinho, tá ligado? E mano, hoje é domingão. Tempo tá, tá feio. Londrina, quando chove assim mano, dá um desânimo. Nossa senhora, não dá pra fazer nada. Mas quando você tá sem carro, igual agora eu tô. E é foda mano, você fica barrado pra fazer tudo. Outra coisa também, é domingo né. Domingo é dia de tédio mano, domingo é foda. E o que eu tô pensando em fazer agora mano? Eu chamei, eu chamei alguns amigos meus pra vir aqui mano. Porque a gente vai estrear essa churrasqueirinha aqui mano. Porque tá na hora né velho. Tá na hora de botar ela pra funcionar, que eu nem abri ela ainda. Mas enfim, eu chamei o pessoal. Eu acho que o Danilo ali aqui hoje também. Porque eu tenho um presente pra dar pra ele, que já eu mostro pra vocês. Eu acho que ele vai curtir mano. Que chegou né, o presente que veio, que mandaram pra gente. Que aí eu vou arrepassar pra ele. Enfim, acho que ele vai curtir mano. Demorou? E vamos que vamos né moleque. Vamos que vamos, tô com uma fome do caramba. Na moral, tô com muita fome. Ontem a gente pediu pizza. Só que hoje, eu não sei o que eu vou pedir. Porque eu quero assar a carne, só que meu amigo não tá aqui. Ainda. Então eu não sei o que eu faço. Ferrou. Baziada, já que o pessoal tá demorando demais, demais, demais. Eu vou fazer o seguinte. Eu mesmo, esse churrasco sozinho mesmo. Tem a pessoa que tá aqui, sentada e não quer me ajudar. Não dá nada não. Vamos fazer esse negócio sozinho. Vamos abrir esse churrasqueiro aqui. Vamos abrir essa churrasqueira aqui. Isso aqui costuma quebrar muito mano, tem que cuidar pra não quebrar né. Vê se ferre também que eu não sei pra que que serve isso aqui. Mas beleza. Enfim. Acho que as tomadas daqui dá pra colocar. Não tem problema. O manualzinho tá aqui. Mano, não tem segredo não. É só botar na tomada e botar pra ferver. Ou não. Ou sim. Eu não sei. Eu não sei lá. Ó. Pra salvar as vidas. Vou montar a cabeça aqui mano. Tá foda hein. Danilo não conseguiu e ninguém mais consegue. Vamos parça, mas eu acho que esse bagulho aqui no caixa mano. Dá esse barato aí. Sei lá mano, que trem que é esse? Vai ficar parado assim né. Eu acho que era pra ficar assim. Peraí. Lâmpada. É. Tá pronta. Só? Lenha. Tá da hora. Só que eu vou comer em dúvida. Não sei se vai ficar assim, mas vai ficar assim. Agora é só fritar carne, carne, carne. E aí, curtiu? Minha nova residência. Top. Pequenininho? Mas mano, não vou mais usar mais que isso tio. Top. Já tem que ter um papo de parede aqui? Já. Vou mandar fazer um MK grandão. Vou trocar, vou deixar tudo preto aí eu acho. Um MK grandão ficou da hora hein. Um ar condicionado, agora eu tô enjoado tio. Acabou com a lorzão. King of Blue, colchãozão King Size. King Size. Com móveis Brasile. Isso aí é... Já veio lá? Já tinha aqui? Já. Da hora. Eu tinha mesinha isso aqui, eu coloquei a minha daí. Já era tio. Top. Só você viu isso aqui, essa parada aqui? Oxe, é meio... O papi é fora tio. Os caras, sei lá, os caras meio loucos. Já ficou da hora? Da horinha. Isso aqui mandaram um presente pra você e eu tô repassando tio. Olha isso, cara. Oh! Mostra né tio. Pica ou não? Você é louco. Olha o SP aí. Ali. Você é doido tio. Só foi da hora. Agora é igual o Ney. Só tava virando cara. A minha já tá ali também. Nossa, da hora. Quem que mandou? É Snug. Eu acho que é Snug. Snug? Agradece Snug. Da hora né? Da hora mesmo. Você é doido louco. Top. Da eu. A Celeste. Quem quiser mandar pra gente também, rapaziada. Tem a caixa postal do Daniel lá. Depois ele manda pra mim também. Manda pra ele. Tem. Tem que entrar em contato aí pelo e-mail. E o direct também, mano. A gente dá um jeito de mandar tio. O ICB a gente dá um jeito de tudo. Cacinha né? Não podia faltar. Já tá ali uma já. Tem que fazer uma partilheira aqui, é só de cachorra. É, mas eu vou. Daqui a pouco esse aqui vai tá cheio, eu não vou ter mais espaço. Vou ter que fazer aqui. Esse aqui que eu tô pensando, né? Uma boa. Mais uma ideia. E agora é só carne que voa, fi. Mole, eu descobri uma parada aqui, hein, pai. O quê? Agora tá quente. Ainda tá dando pra pegar, mano. E... Vamos tirar. Nossa! Ah, agora entendi. Gosto de crer. Falta uma porguinha, Gilex. Ah, Gilex aqui. Ó, agora vai, hein. Isso aí é o loco, tio. Vamos colocar isso aqui pra secar no varal. Meu varalzinho aí. Que nunca vou usar. Tio, você é louco, mano. É, acho que tá fritando, assim. Tá, tá cabelozão aqui. E lá, vamos ver o que vai dar. Olha o solzinho. Não desmiou, mas é o clássico. Mais barato. Tem um cara vindo aí também? Quem? Tem um cara vindo aí. Um cara de dois metros de altura. Vamos ver. Xiii, tá me deixando rasqueiro, hein, mano. Ai, cara. Só faltou uma birra, hein. Não, mano. Nossa senhora. A birra é deitada. Ai, Jesus. A birra é deita. Nossa, você é louco. Ó. Começou os estralinhos já. Agora é abraço, velho. Ó quem chegou. Mais um visitante aqui. Quem conhece esse. E aí, como você tá? O cara bateu um milhão agora. Ó o naip, ó. Aqui, ó. Tava perdendo com você, irmão. Bateu um milhão ficou rico, né? E nós só ganhando coisa. Só acompanhando. Mas não fica assim, não. Fica assim, não, quando bateu um milhão. Ai, calma. Ô, cara, tio. Falei mal, o YouTube deu uma placa pra nós, velho. E agora ele ia vir de ouro, você viu? Que massa, ó. É você nunca terá uma golinha. A minha tá ali também, ó. Guardadinha. Guardadinha, guardadinha. Guardadinha, tio. É, Ravanha, seu farofa. Gosta. Verdade, hein? Ouvir boatos aí que o senhor Ravanha vai vir. Não sei se é esse ano ainda ou ano que vem. Não. Tem que dar uma semana pra ele vir aqui. Verdade. Rapaziada, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês vão no Instagram do Ravanha, mano. Vai, flota, flota, velho. O que eu te falo? Coloca, meiota marinha do bairro. Só no meio da cidade. Fala, tio. Fala pra ele. Porque ele tem um prazo de uma semana, Ravanha. Você tá vendo esse bagulho. Eu sei que você vai ver. Você tem um prazo de uma semana pra você vir, tio. Uma semaninha, demorou? Os... Os marceneiros chegou aí que ajudou a montar. Tem mais coisas pra montar aí, tio. Já tá esperando o Ravanha também. Já volta aí, tio. Toma conta aí, hein, tio. Deixa o melhor. Você voltar que ele vai impedir fogo aí. Vai, tá. Lá na casa do Danilo com o Crespo. O que você vai aprontar? Aguarde. Meu Deus do céu. Aguarde. Pegar fogo naquele barro. Olha o goleta, tá como? Olha o goleta do Fortaleza. Olha o goleta do Fortaleza. Bravo. Não poderão cair ao seu lado. Mais nada o atingirá. Vá dos lugares. Lograve. E aí, meu nome, lembrei de você no tempo das antigas. E aí, meu nome, lembrei de você no tempo das antigas. Onde tu tava, ó. Você foi? Aí, ó. O dia tá cheio de visita. Apareceu mais um arseneiro aqui. Tá bom? Juntos. Firmão? Bom. Tô vendo aonde agora? Tô vendo o mercado comprar as coisas. Porque estamos sem comida. Comprei um pãozinho também. Comprei maionese. Agora, né, mano? Já pode ficar em casa. Tranquilex. Por uns dois dias. Nem isso daqui, né, mano? Primeira compra, hein? É, primeira compra de... Mano, só essas coisinhas, tio. Deu 100 reais, mano. Pelo amor de Deus, tio. Tá tudo caro, cê louco. Vambora. Montar um nalim móvel. Minha perna. Trancou aí? Travou aí? Travou ou não? Boa, tio. Bom, rapaziada. Já tomei um banho. Enfim, tava tomando banho. Já tô cheiroso. Agora. Enfim, mano. Agora. Agora. Mas enfim, agora eu vou... Mas enfim, agora eu vou editar um vídeo. Mas enfim, agora eu vou editar um vídeo pra postar pra você. Porque você que não sabe, tá vendo vídeo todos os dias aqui no canal. Então, mano. Se você não é inscrito, se inscreve aí, demorou, mano? Deixa seu likeão. Comenta. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Principalmente o Instagram. Link da descrição, mano. Me segue lá e acompanha os stories, demorou, mano? É isso, mano. Se você tá gostando muito dessa saga do apartamento, digita um aí, véi. Pra mim saber se você tá mais ou menos, digita dois. E se você não tá gostando, digita três. Bom, é nóis, rapaziada. Até amanhã. Forte abraço. Valeu e fui. E se você tá gostando. Don't wake me up, not in this century, don't wake me up.